Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a minha mãe, dona Helena, dá um oi aí, dá um oi, oi pessoal, fala aí mãe Oi pessoal, tudo bem? E aqui com o Nino latindo, ó pessoal, esse cachorro aqui que lata muito, ó, cadê ele? Vem Nino que eu vou mostrar, e eu tô fazendo aqui gente um arrozinho, ó, um arroz, porque o meu gás acabou E tô fazendo aqui, aproveito na casa da minha irmã e fazendo os legumes E aqui tem um cachorro chato latindo, cadê ele? Que ele quer comer Oi, dá um oi pessoal, Nino E aqui gente, é a comidinha do Nino, tá vendo? Eu vou dar comida pra ele, minha mãe preparou a comida dele, ó Com muito carinho, e agora eu vou esquentar e eu vou dar comida pro Nino, tá bom? Então, beijo, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!